E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para quem não me conhece, eu sou o Cadu Reinaldo, você está em meu canal. Aqui, você aprende mais sobre análise gráfica, você aprende mais sobre como analisar o gráfico, como entender os movimentos gráficos, como entender a possibilidade de uma compra ou de uma venda na região, determinando assim o que o ativo pode fazer em relação à movimentação. Chego no gráfico agora, vejo que o gráfico está bem volátil, movimentação bem volátil, com movimentações não tão claras. Porém, dentro da proposta de entendimento da análise gráfica, a gente é capaz de fazer nossos trades. Então, o que a gente precisa ter? Calma nesse momento, entendimento gráfico, entender contexto do gráfico da movimentação. Por exemplo, como aqui, ó. Aqui eu fiz uma venda. Tem muita gente que vai falar assim, não, Cadu, o gráfico está subindo, eu tenho que comprar, ó, parecer um candle de alta. Tem gente, quando vai fazer a leitura da vela, a leitura da vela ali, justamente no fechamento ali do trade, ele não faz a leitura da vela de forma correta. Ele faz apenas a leitura de uma vela, se ela é de alta ou de baixa. Todas as velas, ela tem uma anatomia. Todas as velas, ela tem o seu desenho gráfico. Todas as velas, ela passa uma informação para nós de movimentação. Então, essa vela de alta aqui, ó, ela não é uma vela mostrando tendência. Tá lá, ó. Essa vela de alta aqui, ó, ela não é uma vela mostrando tendência de continuação. Ela não é uma vela que vai mostrar para mim que o preço vai continuar subindo. Não, ela é uma vela que mostra para mim indecisão no movimento. Então, o mais plausível aqui é eu fazer uma venda. Por quê? Porque eu tenho que olhar a região, eu tenho que olhar a movimentação de gráfico. Muitos de vocês comprariam porque vem o quê? Uma tendência de alta. Você vai falar assim, poxa, o gráfico está numa tendência de alta, eu vou comprar. Só que essa é a leitura de vela que você tem que fazer de forma correta dentro da análise gráfica. O que a análise gráfica nos ensina? A análise gráfica nos ensina que uma vela só, ou apenas a leitura de vela, não é capaz de nos dar o entendimento da movimentação gráfica. Então, para eu fazer uma leitura de vela correta, ela tem que estar encaixada num contexto. Para eu saber fazer a leitura do gráfico e a leitura da vela correta em região do suporte de residência, eu tenho que entender o gráfico como um todo. Então, eu não posso olhar apenas aqui, ó, a vela, ou seja, a floresta, como eu disse para vocês esses dias. Aliás, a árvore, né? Eu tenho que olhar a floresta. Eu tenho que ver toda a movimentação do gráfico, as regiões, o fluxo da movimentação. Por quê? Porque, ao contrário das pessoas, que as pessoas só trabalham vendo o preço, que é justamente o que a vela está mostrando, o que o preço está fazendo na região, eu trabalho com a causa da movimentação do preço. Então, todo preço, ele mostra uma causa. Ou seja, o preço só tem o efeito de uma causa de movimentação. E aí que está a chave da análise gráfica. Quando você entender contexto gráfico, você vai entender a causa do movimento. E o porquê que uma vela como essa, muitos de vocês viram que ela chegou nessa região de fundo, nessa região de topo, veio com pavio, tendência de alta, você fala assim, ah, ela vai subir. Não, porque vocês estão olhando só vela, só vela. E a leitura de vela não se faz apenas a vela. Se faz a vela dentro de um contexto. Compreendeu? Por isso que eu deixo aqui, ó, inteiramente grátis para vocês, este e-book dos 16 padrões de candle que todo trader tem que saber. Eu deixo aqui de forma gratuita, que é para você justamente baixar, fazer o download. Se você aplicar só padrão gráfico, de padrão de vela, sem contexto, nada vai funcionar. Então, por isso que você tem que aprender o contexto do gráfico. Aqui, ó, para fazer o download é simples. Você pode acessar o meu canal do YouTube aqui. Abaixo de todas as videoaulas você encontra o link. Ou aqui no canto superior direito, ó, você vai ver os links também. Onde você encontra aqui meu WhatsApp, o Telegram, o Instagram e o link para acesso do treinamento. Onde o seu acesso é para a vida toda e as dúvidas são sanadas diretamente comigo. Está com 60% de desconto. Ou seja, quando você entrar no canal do Telegram, vai abrir essa tela aqui, ó, e você vai ver o desenho aqui do e-book. Quando você clicar no e-book, você vai ver dois links para download. Aí você escolhe qual você quer. Aqui dentro do canal do Telegram, eu deixo aqui, ó, resultados dos alunos, como o Emerson aqui, batendo meta, operando em OTC. O Levi, aluno novo, ó, saiu de 40 dólares para 143 dólares, fazendo saques aí. Deixo as aulas que eu subo aqui para o YouTube. Aqui é o Hernani, ó, um mês e seis dias sem estopar, deixando todo aqui um testemunho de vida. Aqui é o Esdras, ó, falando que ele saiu de 100 reais para 700 reais. Só que ainda está caindo no erro do gerenciamento, né, Esdras? Ele conversou comigo sobre isso. Aqui é o Rosivaldo, ó, 5x2, batendo meta. Então você vai ver os alunos, ó, o Jonathan, batendo meta, coisa linda, ó, 1, 2, 3, 4, 5, ó. Gratidão por ter encontrado o seu treinamento, estudando e aprendendo. Isso aí, Jonathan, segue o plano. Aqui o Wagner, 9x3, batendo meta. Aqui a Cristiane, eu batendo meta, ó, coisa linda, 1, 2, é, cadê? Não dá para ver. Mas batendo meta aqui, ó, perfeito, Cristiane fazendo as marcações, o Asir, ó, 3x0, batendo meta. Aqui o Carlos, ó, 2x1, batendo meta dentro do gerenciamento e assim por diante, né, assim como o Júnior, Cadu, estou sem palavras. Muito obrigado por poder ser seu aluno, ó, fazendo uma meta aqui, batendo uma meta, 176 dólares e assim por diante. Você pode entrar aqui no canal, ver os resultados dos alunos, aprender com eles, fazer o seu download, tá bom? Caso você queira mandar algum direct para mim também via Instagram, você pode mandar uma mensagem via direct. Esse é no Instagram, Cadu Rinaldi. Aqui você encontra o link de acesso do treinamento com o meu WhatsApp também. Lembrando que ainda está com 60% de desconto. O seu acesso é para a vida toda e o Tira Dúvidas é direto comigo, tá bom? Qualquer dúvida é só entrar em contato. Então vamos continuar aqui nossos trades. Fiz minha entrada aqui em GBPJPY. Vamos abrir um outro ativo aqui. Euro GBP agora. Vamos ver o que o Euro GBP tem a nos oferecer. Ó, gráfico chegando em região. Tem uma região bem lá atrás lá que pode travar o preço. Eu já entrei aqui, ó. Apesar que ele pode fazer o movimento de vir buscar a região, ó. E é o que ele está fazendo, ó. E está rompendo legal, né? Eu entrei aqui, ó, antes dele chegar na região. Está vendo? Eu entrei aqui antes dele chegar na região. O que eu tenho que pensar agora aqui? Eu tenho que pensar que ele tem que ter força suficiente para chegar ali e subir o preço, ó. Eu vou até entrar com duas taxas, tá? Por quê? Porque o movimento do gráfico, ele é bem clássico ali. Ele está fazendo uma movimentação clássica. Eu não estou olhando a vela em si. Eu estou olhando regiões. Eu estou olhando tendências. Eu estou olhando movimentações. E eu tive que buscar informações lá no passado para entender o presente do gráfico. E, sabendo que ainda existe um risco, que eu estou contra a tendência, tá? Está lá, ó. Perfeição. Aí você diz assim, Cadu, olha só. Quantos de vocês... Dá uma olhada aqui, ó. Dá uma olhada. Vou ensinar um negócio. Ó, dica de ouro aqui para você. Gente, aprenda a fazer a leitura de vela dentro de contexto gráfico, por gentileza. Senão vocês vão ficar apanhando a vida inteira. Eu ensino isso no treinamento, num passo a passo, de forma didática, de forma onde você vai aprender com calma, com dedicação, operando com tranquilidade. Olha só esse movimento. Quando o gráfico fez esse movimento aqui, ó, vindo desses três candles, o que muitos falaram, o que muitos pensaram? Exatamente o que aconteceu aqui, ó. Fez isso, fez isso, fez isso. O que vocês pensaram? Ah, padrão de vela do corvo, né? Padrão de vela não sei do que, as três marias, qualquer coisa aí que você possa dizer. Então, como você vê que a tendência, ela está de baixa, o que que você pensa, pelo jeito que você ensinou vendo a sua vela? Bom, chega aqui, ó, tem um espaço ainda, o gráfico vai chegar na região e vai fazer uma vela de baixo. É isso que você, que você vai pensar no gráfico? Não é isso que você vai imaginar no gráfico? Não é isso que você vai perceber no gráfico? Ou você vai querer que aconteça no gráfico? Por quê? Porque você vai vender naquela região. Só que, olha aqui, ó. Qual é o valor nessa região aqui do preço? Vamos supor que aqui o preço está custando R$100. E aqui, está custando R$25. Você prefere vender o ativo a R$100 ou você prefere vender o ativo a R$25? O que que você prefere fazer? Prefere vender a R$100 ou prefere vender a R$25? A R$100, né? Ah, Cadu, mas tem um padrão de vela que eu estou fazendo a leitura, ó, e agora ele vou fazer o padrão de vela e o preço vai continuar. Não, meu amigo, minha amiga. Não é assim que funciona. Por isso existe padrão gráfico, existe contexto. Olha, aqui existe uma região muito boa de suporte. Vocês viram que eu entrei aqui até antes do movimento fechar. O preço veio um pouco abaixo. Sem medo, eu entrei com mais duas taxas. Por quê? Porque eu não estou olhando só vela. Eu não estou olhando só padrão de vela. Eu estou olhando contexto gráfico. Ainda assim eu corro um risco, porque eu estou contra o movimento da tendência aqui. Porém, o desenho gráfico aqui me mostra uma oportunidade gigante. Por quê? Porque eu já vi todo o movimento do candle. O candle já fez padrão, o gráfico já fez padrão de reversão. E aqui nessa mesma região ele foi perdendo força, ó, porque ele começou o movimento aqui. Fez a graça que ele tinha que fazer na região superior e chegou aqui. É mais fácil ele chegar aqui e fazer novamente esse mesmo movimento que ele fez no passado e depois tomar uma decisão para lá, que lado ele vai, porque toda a liquidez no mercado está concentrada aqui, ó. Então não é uma vela ou um padrãozinho ali que vai mudar a minha visão gráfica, entendeu? Então a leitura de vela, você tem que entender ela de uma forma clássica. Ah, Cadu, mas e se o gráfico continuar buscando e for buscar esse fundo? Tudo bem, não tem problema nenhum. Porém, no exato momento que você vai fazer a entrada, você tem que entender o que o gráfico está querendo. Você tem que entender o que o gráfico está querendo. Por exemplo, vamos supor que aqui é uma região de suporte, né? Aí a vela chega gigante aqui, ó. Gigante na região de baixa. Você fala assim, ó, vela de força, vou vender. É assim que funciona? Se você olhasse só a vela, vamos lá, vamos fazer um exercício. Você que está aí no chat agora, vamos fazer um exercício. Chegou no gráfico, ó. Apareceu um candle como esse na região de suporte. Aconteceu um candle como esse em região de suporte. Apareceu um candle como esse na região de suporte. Apareceu um candle como esse na região de suporte. Vou dar exemplos, tá? Apareceu um candle como esse na região de suporte. Estou falando do candle, tá? E aparecer um candle na região de suporte. Então vamos supor, fazer um exercício com vocês aí. Eu estou aqui para ensinar vocês também, não estou aqui só para ficar fazendo entradas, tá? Já fiz minhas entradas no dia, já bati meta, já estou numa sessão aqui gravando a minha tela para vocês. Então o candle 1, candle 2, candle 3, candle 4, candle 5 e candle 6. Aí eu pergunto para vocês, qual é o candle que você vai fazer a leitura de vela na região de suporte, é o exemplo nosso, que vai fazer com que você compre na região? É o candle movimento 1, movimento 2, movimento 3, movimento 4, movimento 5 ou movimento 6 da leitura de vela? Qual desses aí vai fazer com que você compre na região de suporte? Vamos fazer um exercício aqui. Se você estiver no chat agora, você pode ir já escrevendo aí ou dando os números. Se você estiver vendo o vídeo depois da aula, você pode escrever nos comentários aí o que você faria, tá? Então nós temos aqui, ó, candle 1, candle 2, candle 3, candle 4, candle 5, candle 6. Primeiro você vai escrever qual deles você compraria nessa região de suporte. Agora, você vai escrever qual você venderia na região de suporte. Se você estiver no chat, você pode escrever no chat. Se você estiver vendo o vídeo aí, enquanto já acabou a live, não tem problema, escreve nos comentários qual dessa leitura de vela aqui na região de suporte que você venderia na região ao invés de comprar. Qual delas? Pessoal, se você escutar barulho de passarinhos cantando, não liguem, tá? É a felicidade deles ali. Qual deles você venderia? Dá um tempinho pra vocês escreverem, ótimo, maravilha, tá? Aí você fala assim, Cadu, e o que você faria vendo essa leitura de velas na região? Eu não faria nada. Eu não faria nada. Só vendo a leitura de vela, não faria nada. Porque todos esses candles aqui, ó, todos esses candles aqui, eles podem dar dois significados pra mim. Ou eles dão significado de compra, ou eles dão significado de venda. Os dois. Aliás, os seis candles. Esse candle número um, número dois, número três, número quatro, número cinco, número seis, tanto faz como tanto fez. Eles vão formar pra mim a possibilidade de compra ou a possibilidade de venda. Fazendo a leitura de vela na região, os seis vão fazer a mesma leitura pra mim. Que eu posso vender ou que eu posso comprar. Entendeu? Eles podem fazer a mesma leitura. Ah, Cadu, mas aqui é um martelo de alta nessa região. Aqui é um spinning top de alta na região. Mesmo assim eu posso vender nessa região? Pode, pode. Se você fizer só a leitura de vela, todos eles vão indicar que você pode tanto vender como pode comprar. E o que que vai mudar essa leitura? É o que está aqui, ó. É o que está acontecendo no contexto gráfico. Deixa eu mudar a cor, né, pra ficar melhor. É o que está acontecendo no contexto gráfico. É o que está acontecendo no movimento da tendência, nas regiões da tendência, no fluxo do movimento. Então, a dica que eu dou pra vocês em leitura de vela, aprenda como interpretar o gráfico e fazer a leitura de vela de forma correta e suporte resistência. Saiba ler o gráfico, saiba entender o contexto pra você aplicar a leitura de forma correta. Porque, dependendo do contexto gráfico, esses seis padrões de vela, ou essas seis leituras de vela, elas podem ser tanto de venda como de compra. Não existe uma regra por si só em uma vela. A regra está ligada dentro de um contexto. É isso que muitas pessoas não conseguem entender. Por isso que muitas pessoas não têm resultado em opções binárias. Porque ela coloca na cabeça que todas as vezes que formar um padrão de martelo e suporte, ela tem que comprar. Não, não é isso. Ela vê que todas as vezes que mostra um padrão de força, de baixa, em suporte, ela tem que vender. Não, não é isso. Todas as vezes que tem um martelo desse, de baixa, em região de suporte, ela tem que comprar. Não, não é isso. Ele pode ser tanto de venda como de compra, depende do contexto do gráfico. Por isso que, às vezes, você ouve falando assim, Ah, padrão de vela não serve pra nada. Por isso que você vê aí propagandas no YouTube, patrocinadas, é claro, né? Falando assim, ah, esquece esse negócio de padrão de vela, só vai te levar em erro. Por quê? Porque as pessoas não sabem utilizar a leitura de vela dentro de contexto gráfico. Aí sabe pra quê que vai servir? Pra nada mesmo, pra nada. A pessoa vai tomar tinta atrás de tinta, vai levar erro atrás de erro. Então, eu entendo o seguinte, aprenda a interpretar o gráfico. Faça um contexto do gráfico. Assim como eu fiz em Euro GBP, ó, três taxas numa entrada. Aqui, como eu fiz em GBP, JPY. Enquanto muitos fariam a compra, é uma venda na região. Fiz aqui, ó, praticamente duzentos e poucos dólares em poucos minutos, mostrando pra você que muitos de vocês cairiam em erro. Por quê? Porque estariam olhando só a leitura da vela. Só estariam fazendo a leitura da vela. Só estariam operando vela a vela. Então, você tem que aprender como interpretar o gráfico. Você tem que aprender a saber ler o gráfico. Você tem que saber a lógica e a razão da movimentação gráfica pra você poder apertar o botão. Por isso que eu sempre digo, aprenda como operar. Mas antes, você tem que aprender como analisar. Aprenda como analisar o gráfico pra você aprender como operar, tá bom? E aí você vai fazer a sua leitura de vela em opções binárias. Mesmo você sendo um trader iniciante, mesmo sendo uma opções binária pra iniciante, você vai ter os seus resultados. Mas pra isso, bumbum na cadeira, estudos, técnica, aprender as técnicas corretas pra fazer as suas entradas. Por isso que você não tem muitos resultados. Você foca só na vela, só fica olhando vela, só fica olhando a árvore, esquece a floresta e não sai do lugar. Tá bom? O treinamento existe pra isso. Se você quiser acelerar seus conhecimentos e aprender de verdade como fazer análise gráfica, tô te esperando desse lado. O valor é errisório, é menos de um lanche por mês aí. Eu tô aqui do outro lado pra te ajudar, pegar na sua mão e tirar todas as dúvidas necessárias que você precisa pra acompanhar esse mercado e saber e ter consistência. E realmente como fazer análise correta. Como você viu dos alunos aí? E você também que está aqui só no YouTube, todos os dias eu tenho aula aqui às 18 horas e 15 minutos. Muitos são novos, muitos são pessoas que estão começando agora. Você vai assistindo as aulas do YouTube aqui e algumas escamas dos seus olhos vão caindo e você vai conseguindo compreender melhor a movimentação do gráfico pra você entender, fazer essa leitura. Tá bom? Vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado da aula, espero que tenha te ajudado muito. Deixe seus comentários a respeito da aula aqui. Deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho de notificações e eu te vejo amanhã numa super aula, num super trade. Fica com Deus. Fui! E se inscreve no canal, ative o sininho de notificações Fui! 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 Obrigado.